E aí galera, tudo certo? É o seguinte galera, é o seguinte, hoje clima tenso, clima dark, clima completamente preto e branco e tenso e sinistro, porque o jogo de hoje galera, o jogo de hoje é sinistres, hein? O jogo de hoje dá medo cara, o jogo de hoje é um jogo macabro, um jogo sinistro, um jogo violento, só pra vocês terem uma ideia, esse jogo foi proibido na Steam, viado, jogo violentão, você que não pode, você que é mamãe, não deixa esse jogo violento, vá pra cozinha se ser, sim, escariosos, porque hoje o bagulho tá sinistro moleque, que hoje é o jogo de um youtuber, sim, é um jogo de youtuber, ele também que é um cara enigmático, misterioso, ele é bem carismático, mas também dark, misterioso e aquele cara que te bota medo no canal dele, que é o jogo do Mili Wonka! Não, não é, não é o Mili Wonka não, na verdade foi uma brincadeira sem graça falar que o Mili Wonka é um assassino cruel, quer dizer, não sei, vai saber depois da meia noite o que ele faz, não é mesmo? Não é mesmo? Vai saber, hã? Isso Mili Wonka, o que o senhor anda fazendo aí depois da meia noite? Hã? Sei não, hein? Vai que você tá arrancando a cabeça por aí, comendo pessoas, hã? Vai saber se na tua geladeira eu não vou abrir, vou encontrar uma mão ali, hã? Hã? Da semana passada? Do Zezinho? Sei lá, né? Vai saber. Bom, galera, brincadeiras à parte, hoje vamos jogar esse jogo Hatred, aliás, Mili Wonka, esperamos você aqui, hein? É o seguinte, hoje, galera, é o jogo Hatred, olha esse cara, cara, é o Mili Wonka, só que o cabelo coberto, não, não é o Mili Wonka, para de falar que é o Mili Wonka, não é o Mili Wonka. Bom, eu vou começando aqui, enquanto a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamos lá, new game, hã? Vamos deixar no hard mesmo? E vamos lá, é o seguinte, galera, é, enquanto o download, esse jogo aqui, ele é preto e branco, só que em algumas ocasiões o jogo fica, a cor vem, como em explosões, faíscas, sangue, sangue aqui é o que vocês vão mais ver, o bagulho é, o bagulho é sinistro, olha lá, começou, tá? Ah, são gráficos, é, é, o jogo você vê assim de cima, porém, galera, é um jogo do caralho, desde a primeira vez que eu vi esse jogo, eu achei já ele do caralho. Ah, é o seguinte, ó, tá vendo ali a faísca? A faísca tá saindo em cor, ah, normal, né? A faísca tá saindo em cor normal e sangue, creio, também essas coisas, e é um jogo bem violento, galera, desde a primeira vez que eu vi, eu já quis esse jogo. Bom, vamos lá. Ah, tá, segurar aqui, oh yeah, acendi ali a luz, agora a gente vai pegar aqui a metralhadora, eu quero sair pra rua. Esse jogo aqui, galera, sou eu, cara, na moral, como eu queria sair na Rundi e fazer o que esse cara vai fazer, e é basicamente isso, dá a louca no cara e ele sai na rua matando a população inteira, viado. Não tá nem aí, tá ligado? Bom, aqui ele tá dentro de um, de algum lugar dele, né, bem escondido, onde ele mora, sei lá, velho. Ó, vamos atirar aqui, vamos atirar aqui, vamos atirar aqui, vamos atirar aqui, ok. Ok, aqui a gente recarrega no R, ok, pra mirar o botão direito do mouse, ok. E aí a gente atira lá, ó, atira aqui, atira aqui, e atira aqui. Oh yeah, motherfucker, ok. Bom, aqui a gente vai fazer essa parada aqui, ó. Aqui a gente vai pegar granada, granada. Oh yeah, oh, oh, oh yeah, ok. Joguei a granada, eu joguei em mim, né, vocês viram que eu fiz cagada e joguei em mim. Tá, agora aperte o 4 para alternar. Eu não queria tutorial, mas é bom, né, porque aí quem for pegar o jogo já vai estar ligado. Aí, joguei o molotov em mim, eu sou bem inteligente. Ok. Aqui, ah, control, control, onde tá o control? Meu Deus, eu sou tão ruim, eu sou um noob gamer no PC. Ok, passei aqui, certinho, acendo. Ih, rapaz, vai começar, ó. Help, é? Ih, rapaz, vai começar. Ó do que eu tô falando, ó. Que isso, viado. E vamos sair pra rua, viado. Agora eu quero matar geral. Geraldo. Vixi, assassino na rua, moleque. O bagulho vai ficar louco agora, hein. O bagulho vai ficar louco. Meu nome não é importante. O que é importante é o que eu vou fazer. Eu apenas f***ing hate esse mundo. E esses gorms humanos que separem na sua carcasa. Bom, é o seguinte, né, galera. Vocês viram ali no começo da CG que ele começa falando que o nome dele não é importante. Que o que importa é que ele quer matar essas pessoas. Que estão sempre pessoas ruins, né. Que ele quer limpar a cidade. Porque as pessoas daqui são filhas da puta. Enfim. É basicamente isso, cara. Então vamos lá. Vamos limpar a população, meu irmão. É pipoco pra todo lado. Eu não quero nem saber. Eu vou fazer a limpa aqui, ó. Toma tiro, filha da puta. Ó vocês dois aí, ó. Vai pra onde? Dá pra executar? Eu gosto de... Aqui, executar. Executar é like, ó. Toma, no bucho. É no bucho, meu irmão. É no bucho, meu irmão. Cara, que delícia. Como eu queria fazer isso um dia na... Não, mentira. Eu não queria fazer isso. Eu não queria matar as pessoas descontroladamente como se não houvesse amanhã. Mas eu vou fazer isso aqui no jogo, cara. Toma aí, meu irmão. Eita, vai fazer o quê? Vai dançar, meu filho, antes de morrer? Posso meter um tiro aqui pra terminar? Ok. Pessoal, cara, você tá andando na rua, você vê um cara assim, viado. Tá ligado? Fuzilando geral, as pessoas dentro de casa. Eu posso entrar na casa das pessoas e matar todas elas, cara. Eu vou entrar nessa casa aqui, ó. F. Abre essa porra. Entrei, maluco. Cadê as pessoas dessa casa? Tem alguém dormindo? Vai, filha da puta. Vai, caralho. Ó, policial ali? Não sei. Não sei. Daqui a pouco vão chamar a polícia. Eu não quero nem saber. Eu tô louco, meu irmão. Olha os meus cabelos lindos. Olha os meus cabelos lindos. Aí, é o seguinte. Eu posso dirigir? Ah, é GTA. É GTA. Oh, yeah, motherfucker. Oh, yeah. Me lembrou muito o primeiro GTA, hein? Opa. Toma. 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 Ai, ai, ai. Como desce, como desce, como desce. Ai, sai, sai, sai. Corre, 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 corre. Entra aí, entra aí. Eita, cuzão. Vou entrar aqui. Oh. Sai fora, sai fora. Eita. Ó, o policial tá dentro da casa. Policial dentro da casa. Toma. 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 Você não quer? Entra aí, entra aí, entra aí. Ih, rapaz. Tá aparecendo The Sims agora. É GTA, The Sims, é tudo. Vou atirar aqui, ó. Não é meu mesmo? Fodas. Meto o pipoco na casa dos outros, viado. Caralho, que foda. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ok. Tá, vamos correr pra cá. Ih, rapaz. Agora tá vindo a polícia em peso, hein. Polícia em peso, viado. Eu posso mudar as armas aqui? Oh, yeah. Oh, yeah. Agora é shotgun. Agora é pra estragar velório, hein. Eu vou roubar esse carro aqui. Posso? Não. Ah, não posso? Recarrega aí. Aí, quem aparecer na rua agora vai ser o azarado, hein. Que é um maníaco. Caralho, já pensou, viado? De noite você tá na rua andando um maníaco com uma shotgun, tá ligado? Caçando gente pra matar. Ih, alá. Esse aqui se deu mal. Esse aqui se deu mal. Esse aqui se deu mal. Ah, não. Correu, maldito. Ah, eu vou atrás dele no mato, viado. Vou atrás dele no mato. Eu vou atrás de você, meu irmão. Cadê ele? Sumiu? Ah, ele sumiu. Olha aqui, olha aqui. Ah, vem cá então. Você é o pá? Ah, você tá com essa pistolinha? Você tá com essa pistolinha? Cadê ele? Vem cá. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Vem cá então. Você tá com essa pistolinha? Toma aí, filha da puta. Ah, você também? Toma aí, filha da puta. Quem bem? Eu posso executar? Ai, ai. Ai, ai. Toma, filha da puta. Deixa eu executar isso aqui, ó. Toma. Executei. Executei, malandro. Eu sou um monstro. Eu sou monstrão, mané. Eu sou monstrão. Toma aí, meu irmão. Toma aí. Toma aí. Tem mais policial? Ó, tem alguém aqui. Tem um policial aqui, ó. Cadê? Corre não. Corre não. Corre não. Corre não. Corre não, filho da puta. Executei, chão. Não dá pra executar. É legal. Eita, vou entrar no supermercado. Que isso, viado? Já entrei como? Ih, você caiu, filho. Caiu, então? Adeus. Caralho! Muito bom, muito bom. Cara, que delícia, cara. Acho que eu, cara, acho que eu, sei lá, eu tenho certo, certo, certo dom pra ser assassino. Toma. Tá porra. Na cara. Na cara. Granadinha de leve, né? Toma. Ui, é. Só pra... Ih, não fez, não deu. Opa. Opa, 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 opa. Opa. Calma, policial. Ah, vai morrer executado. Vou executar. Vou executar. Nossa, viado. Na cara. Na cara. Na sua cara. Ui, é, tchaca. Toma, toma. Oh, yeah. Oh, yeah, motherfucker. Ih, executation. Toma. Toma na cara só pra ficar ligeiro. Tá entendendo? Porra, milho. Porra, milho. Oi, Elson. Oi, Elson. Oi, Elson. Vambora, vambora. Opa, opa, opa. Morre. Morre, diabo. Morre, diabo. Isso, isso, isso. Ah, executation. Oh, yeah. Morreu, 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 morreu. Pera aí, deixa eu matar isso aqui e vou executar isso aqui, ó. Toma. Nossa, só pisão na cara, viado. Só pisão na cara. Eu quero explodir umas casas aí com gente dentro. Eu posso dirigir aquela caminhonete? Caralho, as pessoas devem estar tudo como dentro de casa? Você é louco, viado. Todo mundo com o cu na mão. Imagine, você tá só ouvindo os pipocos, gente sendo executada na sua rua. Eita, olha a televisão aqui. Olha a televisão. Foda-se. Não é minha mesmo? Foda-se. Ok. Ih, se deu mal. Se deu mal, rapaz. Se deu mal. Só na pistolinha agora. Se deu mal. Vai, cai. Ih, ô, carinha, eu consigo entrar nesse carro? Consigo entrar? Não consigo. Eita, 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 eita. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Eita, 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 eita. Muito policial, muito policial, muito policial. Matei outro. Matei outro. Vai, vai. Opa, matei outro. Ok. Vamos executar esse bosta aqui. Ah, era uma mulher, hein. Era uma policial. Nossa, era uma policial. Era, né, uma policial mulher. Tomou na face. Morre, morre, diabo. Caralho. Caiu. Caiu. Executation. Não tem boi não, filha. O policial também morre aqui. O policial também vai pro saco. Entra, 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 entra. Isso, isso. Ré, ré. É, ai, morri. Ai, morri. Galera, é o seguinte. Deixa eu matar essas pessoas aqui do ponto também. Só, né, pra ficar no grau. Ok. Tem alguém vivo pra me executar? Tem esse palhaço aqui, ó. Toma. Ok, executa. Na cara. Pra estragar velório mesmo. É o seguinte, galera. Eu vou achar umas residências aqui pra gente tacar granada dentro e terminar o vídeo violentamente. Ok? Ó, aqui, por exemplo. Tome. Ai, taquei em mim, velho. Caralho, destrói tudo, moleque. Que foda. Vou até tacar mais uma aqui, ó. Ó. Toma. Ô, caralho, que foda. Caralho. Tá, calma. Calma. Vamos tacar uma aqui, ó. Não, pera. Aqui, ó, pra estragar a frente da casa, tá ligado? Vamos tacar aqui, ó. Aí. Foi. Ô. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Tacar outra ali no furgão. Ah, acabou as granadas. Vai daqui, rapaz. Oxe, onde você vai? Tá vindo aqui fazer o quê? Não entendi, não. Oxe. Peraí, vamos executar esse trouxa aqui. Calma, 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 calma. Foi. Executa, executa, executa. Pronto. Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Isso. Ah, cara. É tipo... Ai, ai, ai. Consegui, consegui. Consegui. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Vambora, 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 vambora. Ai, ai. Vambora. Uh, uh, uh. Vou derrubando tudo, viado. Vou derrubando tudo. Tô nem aí. Vou entrar aqui. Caralho. Oh, oh. Pera, pera, pera. Rézinha. Rézinha. Quero atropelar. Quero atropelar. Ai, caralho. Muito difícil de dirigir isso aqui. Peraí. Pô, atropelei legalzinho no começo aqui, ó. Oh, oh. Vem cá. Toma. Toma, você também. Oh, yeah. Oh, oh. Oh, yeah. Vem cá. Não acabou ainda, não. Não acabou ainda, não. Toma. Toma. Ih, caralho. Eu comecei. Ih, rapaz, sai. Sai, 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 sai. Oh, yeah. Eu sou ninja, rapaz. Eu sou ninja. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, meu irmão? Opa. Toma. Toma. Dá pra executar? Toma. Vai tomar a execução pra ficar ligeiro no meio do mato ainda. Toma. Toma. Otário. Oh, tá rio. Oh, tá rio, tá rio, tá rio, tá rio, tá rio. Ih, rapaz. Vou te dar uma bica só pra você ficar ligeiro. Vem cá. Vem cá. Corre não. Corre não. Caiu. Toma. Execução. Ué. Foi. Policial, 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 policial. Policial, policial, policial. Executa. Executei. Posso ir na água? Será que eu consigo ir na água? Não. Ok. Caralho, que jogo foda, moleque. Não dá vontade de parar de jogar mais, não. Ah, galera. Então, acho que é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Lembrando que se você gostou desse estilo de vídeo, um pouco mais agressivo, um pouco mais dark, deixe o seu like, que é muito importante o seu like, hein, galera. Não fica assim, ah, não vai, não importa se eu dar like, um monte de gente já tá dando like. Então, galera, cada like é importantíssimo pro meu vídeo, pra mim. Se você gostou desse estilo e gostou mais desse jogo e quer mais do jogo do milho... Para de falar que é um milho longo. Se você quer mais desse jogo aqui, hey, Threat, ok? Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por dar o seu like. E muito obrigado por tudo. E tamo junto, hein. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.